Dia dos Pais está chegando, Pascano, materiais de construção, tem presente para o papai? Com certeza, é uma data comemorativa e estamos sempre inovando também com os materiais, com os produtos para poder, você aí que é filho, você que possa ajudar e comprar um presentinho para dar para o seu pai, né? Agora fala para mim, o que o homem, vamos mostrar daqui a pouquinho, o que o homem mais gosta de fazer em uma casa? Conta para a gente que enquanto nós vamos mostrar. Churrasco, né? É verdade, né? O homem da casa, ele, eu acho que não existe presente melhor do que esse que nós estamos mostrando. Não, com certeza, né? E acompanhado de uma gelada, então, melhor, né? E fala para mim, essa churrasqueira que nós estamos mostrando é três em um? Conta aí. Isso, é uma churrasqueira três em um, né? Uma churrasqueira que vem com o forno, a lenha, temos o fogão, a lenha e temos a churrasqueira. Nossa, é? Tudo junto? Sim, tudo junto. Nossa, e fala para mim, ó, eu estou vendo, nós estamos mostrando essa marrom, mas tem aquela também que imita o tijolinho. Essa é a que está na promoção mesmo, né? Está na promoção? Essa está na promoção. Essa é a que vai entrar agora na promoção para o Dia dos Pais, né? Por apenas R$199,90 por mês. Em dez vezes também no seu cartão de crédito. E os três, o? Isso, o fogão, o forno e a churrasqueira. E a churrasqueira? Isso. Vou pagar por mês quanto? R$199,90. Ó, é um presente que o papai merece, não merece? Com certeza, né? Com certeza. Trabalha o ano inteiro, né? Trabalha o ano inteiro, merece uma churrasqueira. Com certeza, com certeza. Mas, além de churrasqueira, né? Que nós estamos mostrando para você, nós temos mais presente para o Dia dos Pais. Sim, com certeza nós vamos ter caixa de ferramentas. Porque sabe que... Todo homem tem que ter uma caixa de ferramentas. Sim, com certeza, né? Chega uma urgência, tem lá um... Mesmo se o papai não gosta muito, mas em casa tem que ter uma caixa de ferramentas. Tem que ter um alicate, uma chave de fenda para poder fazer alguma coisa rapidinho, né? Você, ó, dá para o papai de presente, para o marido, porque aí ele não vai ter mais desculpa. Ah, não tenho ferramenta em casa. Sim, com certeza, né? O que você acha? Sim, é uma boa, é uma boa. E na Pascana tem? Na Pascana tem. Mas tem mais coisa também? Temos, vamos ter furadeira. Furadeira, gente, quanto quadro que fica em casa sem colocar, porque o que o papai fala? Aqui não tem, é furadeira. E aí aqui não vai ter escape, agora não vai ter mais escape. Se você comprou, você comprar, não vai ter mais escape, né? É verdade, gente, experiência própria, né? Às vezes não coloca o quadro, deixa de colocar alguma coisa, porque o que ele fala? Porque você é papai também? Sim, eu tenho um menino. Então, às vezes não é isso. Ai, meu amor, não tem churrasquinha? Não tem furadeira. Não tem furadeira. Faltou uma ferramenta, não dá pra fazer. Mas aqui na Pascana vai ter. Com certeza você vai encontrar pra dar de presente pro seu pai. Então não tem desculpa, gente. Tem como dar presente pro papai. Porque aqui na Pascana você vai encontrar churrasqueira, papai ama, né? Caixa de ferramenta, ele não pode, não gostar muito, mas que ele vai, não vai falar mais. Não tem ferramenta pra arrumar. Sim, com certeza, né? E furadeira também. Furadeira também. E também muito mais coisa, né? Vamos ter jogo de faca pra você poder aproveitar e já poder fazer o churrasco, né? Com facas. E aquele que não gosta muito, ele vai falar, não tem uma boa faca, como que eu vou poder jogar? Então não vai ter mais desculpa, né? Então já compra a churrasqueira e a filha dá a faca. Isso, já aproveita, compra o jogo de faca, faz um kit inteiro e beleza. O que a gente aconselha, por ser uma churrasqueira de concreto armado, que faça com antecedência, porque ela precisa de algumas coisas pra que você possa, no dia dos pais, poder usar com tranquilidade, tranquilinho, né? Porque hoje nós sabemos que com essa pandemia o lugar melhor que existe pra ficar é dentro da nossa casa. Dentro de casa, né? Com certeza, principalmente nessas datas onde você se reúne com a família. E o Pascano é uma família. Então a gente vê isso, né? Então você tá em família, você se reunir, é muito bom. E é isso que esse dia traz, né? A alegria de poder estar em família aí, mesmo com essa situação que nós estamos vivendo, mas... Nós temos que passar momentos agradáveis, né? E aqui na Pascano vai te proporcionar. Pascano, nós vamos encontrar essa churrasqueira em todas as lojas, jogo de faca, furadeira, máquina de ferramenta, caixa de ferramenta que fala, né? Sim. Em todas as lojas? Sim, você vai encontrar nas três lojas, né? Nas duas, na Vindu Café. E aqui, no cruzamento da Dudu Ferraz com a João Ferraz Neto. É só vir aqui, conversar com os vendedores, todos simpáticos, já percebi, cheguei aqui hoje, que hoje eu tô aqui no Bela Vista, são muito simpáticos, tá bom? Porque isso é muito importante no atendimento, porque se não tiver a simpatia, a pessoa já vai embora. E o pessoal aqui é muito simpático e isso é muito importante no atendimento, né, Paulo? Sim, é o primeiro, a primeira coisa que nós temos que apresentar é a simpatia, né? A educação, o bom atendimento, e isso realmente, como você disse, a equipe do Pascano tem pra oferecer pra todos os clientes. E voltamos a falar, né, com segurança, você pode chegar, ficar à vontade, a loja tem os produtos que você precisa aí pra higienização, sempre a gente pede pra que venha de máscara, né? Que é pra segurança sua mesmo e pra segurança do próximo. Hoje nós temos que pensar mais no próximo do que muitas vezes de a gente mesmo. Então que a gente possa vir de máscara, temos o álcool aí pra que você possa fazer a limpeza das mãos, e estamos à disposição pra poder atender todo mundo da melhor forma possível, dentro daqueles horários que você já tá acostumado. De segunda a sexta, das sete e meia às cinco e meia, e no sábado, das sete e meia às doze e trinta. Então, o dia dos pais é onde? No Pascano.